Essas frequências aqui, ó, eu vou falar pra vocês, culpa, 30 hertz, desespero, 50 hertz, mágoa, arrependimento, desânimo, reclamação, destruição, 75, acusação. Então, essas frequências aqui, depressão, ansiedade, assustador, punitivo, essas frequências aqui, ansiedade, estão em frequências que causam doenças, frequências de contração, como nós chamamos, frequências de força, frequências que produzem neurotransmissores, neurotransmissores de cortisol. Cada vez que eu estou sentindo mágoa, desespero, arrependimento, ansiedade, o meu corpo, ele produz uma carga elétrica de cortisol que vai adoecer todo o nosso corpo, falando uma linguagem muito leiga, tá? Então, o que acontece? O cortisol é o hormônio do estresse. Quando você não sente mais hormônios de prazer, como dopamina, serotonina, oztocina, que a tua vida não tem prazer, não tem amor, não tem alegria, porque você matou esses sentimentos. Quando você matou, como que você mata? Vibrando o tempo todo, na acusação, na destruição, na miséria, no desprezo, na vitimização. E aí, aquele hormônio que o nosso corpo produz sozinho, não consegue mais produzir. Por isso que nós temos que tomar antidepressivos. Então, quando você está num longo período de sentimentos negativos, sentimentos de reclamação, de julgamento, de vitimização, você vai produzir cortisol. E isso eu estou falando a nível físico. Para o teu corpo, você vai criar, produzir, fabricar doenças. A nível quântico, emoções negativas, elas paralisam a vibração, o decaimento do átomo. O que isso significa? Você não consegue cocriar a tua realidade, alterar a tua realidade. Porque as emoções negativas, elas provocam descoapso de onda. Efeito zenão quântico. Ou seja, você elimina o teu sonho. Se o teu sonho for se curar, mas você vibra na doença o tempo todo. Meu pensamento é, eu sou saudável. Mas eu vibro o tempo todo, no medo, no julgamento, na reclamação, de que o mundo é isso, de que eu odeio aqueles médicos, que eu odeio não sei o quê, porque eu não aguento mais. E reclamando, e resmungando, e vítima, e coitadinho, que quer atenção, e coitadinho, que vítima. O teu sonho, ele se destrói. E algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas eu tenho fé. Eu também tenho. Tudo que eu ensino está conectado com uma fonte. Deus é o criador de tudo. Por isso que nós somos co-criadores e não criadores. Não existem criadores. Criadores é metáfora. Quando a gente fala, somos criadores, não somos criadores. É uma metáfora a forma de falar. Assim como atraímos os nossos sonhos, não atraímos nada. É uma forma de falar. Nós somos co-criadores. Deus é o criador de tudo. Então, saúde. Saúde é um direito teu, já está criando. Você só precisa escolher que é isso que você quer. Você precisa vibrar na saúde, para sintonizar a saúde. Não adianta você vibrar reclamação, vitimização, culpa, culpa, tristeza, 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 reclamação, reclamação, doença, 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 e querer se curar. A doença está aqui. Em 75 hertz. 75 hertz é a frequência que o teu corpo produz nessas emoções. E onde está a cura? A cura está aqui. 540 hertz. Alegria é a frequência de cura. Alegria. Se você não sentir alegria, você não vai se curar. De nada. Todas as pessoas que, de alguma forma, se curaram de uma doença, todas elas. Meu filho. Meu filho. Eu. Precisou elevar a frequência num nível, num pico de alegria. Para colapsar essa realidade. Permanecer psicossomatizando uma emoção de gratidão, de amor, por um tempo suficiente para curar as nossas células. O meu corpo precisa receber emoções. Nós fabricamos as nossas emoções. Você pode fabricar alegria. Você pode fabricar. Alegria produz dopamina, serotonina, ostocina. E a partir do momento que você está sentindo alegria, quando assiste um filme de comédia que se nija de rir, enquanto você está aí, aguardando o diagnóstico e o tratamento, traga na tua mente imagens ao longo da tua vida que você riu. Pensa nisso. Visualiza de novo. Entra nessa imagem. Finge que é a realidade agora. E sinta aquela alegria de novo. E aí, você está criando neurotransmissor. Conexões neurais de alegria. E alegria, se você está vibrando alegria, você está vibrando serenidade. Você está vibrando num ser completo. E se você está vibrando alegria, você passou pelo amor, por incrível que pareça. O amor está abaixo da alegria. O amor vibra em 500 hertz. Alegria, em 540. Alegria, o entusiasmo. E a própria palavra entusiasmo significa Deus dentro de você. Como o universo é sábio, né? E como nós somos nada perante isso tudo. Não sabemos de nada e achamos que sabemos de tudo. E queremos ser os donos da verdade, né? Entusiasmo. Não é à toa que sentir Deus dentro de nós é a frequência da cura. Porque quando aceitamos aquilo que temos, aquilo que estamos passando, seja qual for a situação, se eu aceito, eu vibro na emoção da aceitação. Aceitação me leva a merecimento. Merecer que eu posso mudar, merecer o que eu aprendi, merecer que eu posso ser melhor do que eu sou. E o sentimento de merecimento me leva aonde eu almejo. Música 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 Música